Aconteceu no ginásio Cláudio Coutinho, na capital, a solenidade de encerramento do curso de formação de sargento da Polícia Militar. Foram promovidos 205 sargentos combatentes e um sargento músico. O curso iniciou em agosto do ano passado, sendo realizado em Porto Velho, Ariquemes, Giparaná, Cacoal e Vilhena. O curso teve duração de oito meses na modalidade à distância. Hoje nós temos aqui a formação de 202 policiais militares que eram cabos da Polícia Militar e foram formados a sargentos, serão sargentos a partir de agora. O que significa isso? Significa que o governador está fazendo a carreira prosperar. Então, quando se tem sargento na polícia, é sinal que o policial prosperou. Ele fez uma formação que é a patente da primeira liderança da Polícia Militar. É o sargento que é o primeiro líder, ele que comanda a rádio-patrulha, ele que assilia na sessão administrativa, ele que ajuda, os oficiais são gestores na tomada de decisão, auxiliando. E ele é o que faz o preparo, que ajuda nos procedimentos, que ajuda a instruir. Então, é a formação do primeiro líder na Polícia Militar. É uma patente muito importante para a Polícia Militar e para a sociedade. Houve também homenagem a dois policiais que faleceram durante o decorrer do curso, o Cabo Hélder e a Cabo Querdes, que foram homenageados pela Polícia Militar com placas entregues a seus familiares. E chega o grande momento. Cleve Serafim teve a honra para fazer a troca das divisas do agora sargento Neves. Por incrível que pareça, a primeira coisa que eu aprendi a falar quando eu sonhava em ser locutor foi gloriosa a Polícia Militar, porque o meu irmão foi militar. E ele falou, Zé, se um dia você for radialista, quando você referir a Polícia Militar, chame-a de gloriosa a Polícia Militar. E para mim hoje é uma honra dobrada com muita emoção. Foi difícil, muito estudo. Tive que me dedicar, às vezes deixar o momento de lazer para me dedicar o estudo, né? Graças a Deus deu certo. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, o canal Chique TV aqui no YouTube.